Senhor, o meu caminho alegre já passou Não faz sentido retornar a minha dor Que aumentou o meu propósito se avalou Tristeza, tristeza, me carregou Senhor, o doce e amado transformou Me sinto entre os braços dessa minha dor Que aumentou o meu propósito se avalou Que eu sinto, ó Deus, a Tua presença Eu vou tocar na Tua hora, ó Senhor A multidão é grande, mas eu vou chegar E quando eu tocar, eu sei que eu receberei Vem, mentindo bem É grande o vazio que eu estou Eu estou sozinho nessa prova, eu estou aqui Pra te entender Alegre o meu caminho, ó Senhor Atende Eu vou tocar na Tua hora, ó Senhor A multidão é grande, mas eu vou chegar Vem, mentindo bem E quando eu tocar, ó Senhor E quando eu tocar, eu sei que eu receberei Eu vou tocar na Tua hora, ó Senhor E quando eu tocar, eu estou aqui Ainda tem que ver Eu vou tocar na Tua hora, ó Senhor Obrigado.